já coloquei as roupas no varal, vou mostrar agora. Pense numa massinha anti-ótimo, IP. E aqui as roupas que eu coloquei no varal. Bom dia! Essa é a carta que eu tô fazendo para a querida irmã Ana Carmen. Fiz aniversário ontem, 1º de outubro de 2024. Vou colocar a carta nesse papelzinho que eu achei uma gracinha. E com fé em Deus, eu vou entregar esse santinho para uma amiga que eu não entreguei. Deus abençoe em 06 de outubro. Cremos na nossa vitória em nome de Jesus. Aqui a carta tá quase terminada para a irmã Ana Carmen. Não te desejo a vida de uma rosa nem a vida de uma estrela. Te desejo a vida de uma pessoa normal com a beleza de uma rosa e com o brilho de uma estrela. Os versículos da Bíblia. Amigos ou amigas não são aqueles que te fazem sorrir, mas sim aqueles que não deixam suas lágrimas caírem. Nunca diga a Deus que você tem um grande problema, diga o problema que você tem um grande Deus. Siga sempre sorrindo e a canção te agradeça dentro do trono. Assim como o vento deixa no ar esperança, deixo meu nome como lembrança. E hoje, para não esquecer, hoje é aniversário do shopping premium aqui em Socorro, 13 anos. Fazer par do vídeo, essas flores, pai e irmã Ana Carmen. Feliz aniversário atrasado e aniversário de Socorro. Com fé em Deus, sábado, vai ter a carreata, juntos com o vereador.